E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, estamos aqui num apocalipse zumbi Nossa, deu pau cara, deu pau na nossa, nossa, deu pau na nossa van, velho Não, 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 tá funcionando ainda Nossa, velho, tá batendo, velho Tá funcionando ainda, velho Olha o barulho do motor Nossa, mano Olha, todos os carros pifados, velho Cara, não vai dar pra prosseguir com essa van, mano, não vai dar Preciso encontrar Eu preciso encontrar outro carro ou encontrar algumas peças pra arrumar ela Mas como isso, mano? Vamos pegar essa ponte aqui Toma Olha Olha Eu não sei como que isso aqui tá andando, velho Não sei como que essa van tá andando Ai, ai Meu amigo, tá fechado aqui, cara Agora complicou Agora complicou Eu não sei se eu deixo essa van aqui Vou andar nesse meio pra ver se eu encontro alguma coisa Olha a quantidade de zumbi ali atrás Mano, a gente precisa Ó, a gente tá aqui, ó Não tá tão longe, mano A gente não tá tão longe da casa do Michael Mas tem esses problemas aí, ó A gente precisa chegar aqui, ó Mais ou menos aqui Que é a casa dele Vou ver se eu consigo passar por aqui, cara Mas acho que não vai dar Não vai dar pra passar Nossa, mano O que que é isso aqui? É uma base? Cara, eu vou Eu vou ter que deixar essa van, cara Eu tô vendo pessoas Tô vendo pessoas Olha, é uma base do exército É uma base do exército, galera Mano, duro é que se eles Me receber com um tiro, mano Pelo menos ali embaixo Não tem zumbis Tem uma base do exército aqui Nossa, o carro pegou fogo Meu carro pegou fogo Agora complicou Nossa, mano Mano, o carro pegou fogo Galera Aí, ó Caraca Olha ele lá em cima Lá, galera Olha ele lá em cima Ele tá lá em cima, mano Nossa, a Amanda tá morta também, véi Que isso Cadê o Jimmy? Ei, ei, Michael Nossa, só o Michael tá vivo, velho Caraca Que coisa, mano Que coisa Vários zumbis ali Tem um carro Ei, Michael Vambora, mano Vambora Bom, galera Tô escutando os tiros aqui O Michael falou que existe uma base Na antena Ó, tem uns caras maus aqui, mano E a gente precisa chegar lá, beleza? Então Seguinte Caraca Tem uns caras aqui, véi Tem uns caras aqui Cuidado, 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 cuidado Mano, vermelhinho assim É cara mal, mano Pegar a arma dele Vem, 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 vem Ih Atira, 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 Michael Atira, atira Ah, eles tão vindo Provavelmente eles sabem Que aqui tem suplementos, véi Ai Morreu Aqui, aqui, aqui Meu amigo Será que tá funcionando? Nossa, peguei um monte de arma Tá funcionando? Tá funcionando Boa Entra, entra, entra Entra, Mike Entra Cuidado, cuidado Bom que a gente vai pegar os suplementos Que tá aqui, ó Na casa Esse carro não tava aqui, véi Nossa Vai ter que matar esses zumbis, galera Porque depois a gente vai voltar aqui Vai fazer essa casa de Ui Nossa Velho Como é que não me pegou? Como que esse zumbi não me pegou, véi? Caraca O Mike é bolado no tiro, hein, véi Meu amigo Boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Não vou conseguir entrar aqui, véi Boa Vamos limpar aqui a área Vamos limpar a área Vamos limpar a área aqui Nossa Que arma que eu peguei? Nossa, olha a arma que eu peguei I'm out Os caras tá com arma pesada, véi Bom, conseguimos livrar a casa do Michael aí Dos caras que estavam aqui Dos zumbis Agora a gente precisa pegar Pegar um carro e ir pra essa antena, galera Vamos lá Vem, 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 vem Vamos pegar um carro e ir embora Caraca O Michael perdeu a família dele Será que tá funcionando isso aqui? Não Esse aqui é o que a gente veio, né Esse aqui eu acho que tá funcionando Boa Bom, a gente precisa encontrar essa antena Conseguimos salvar o Michael E a ameaça que tava aqui Olha os zumbis, cara Meu amigo, o zumbi tava comendo outro ali Caraca Isso, atira, atira Mano, agora tem que saber onde é essa antena Se eu não me engano, ela fica aqui pra cima Vamos ver se a gente consegue chegar lá Vambora Tem um monte de carro pifado aqui, velho Aí, sai da frente, sai da frente Ó, tem outros suplementos lá, hein, galera Mas agora, infelizmente, não vai ter como ir A gente vai ter que ir lá pra antena lá Expirar e tentar voltar Na casa pra buscar os suplementos que tá ali Os suplementos Mas a princípio consegui salvar o Michael Aquela antena lá, eu acho, ó Ó, a antena fica ali, ó Alguns carros batidos Nossa, esse carro aqui já tá Já tá aguentando mais, velho Bom, galera, é o seguinte Se você quiser saber mais da nossa jornada Olha, tem uns zumbis aqui, velho Vou ter que matar Vem, 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 Michael Vem, Michael Será que tem alguém nessa base? Caraca, como é que entra? Nossa, tem tudo aqui, velho Será que dá pra pular aqui? Não tem como entrar na base, velho Sai, morre Aí, deu pra pular, deu pra pular Bom, galera Chegamos aqui na base Conseguimos salvar a casa do Michael E o Michael Infelizmente a esposa dele morreu Cadê ele? Bom, pelo menos vai dar pra ficar aqui um tempo Olha aí, ó Tem algumas pessoas aqui Bom, enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Salvamos o Michael Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!